Fala gente boa, professor Dario por aqui, gravando mais um vídeo como você pode editar um canal de reflexão usando o Shotcut como editor de vídeo. Em um outro vídeo que eu já gravei, mostrando como você pode criar um canal de notícias utilizando personagens animados, até anotei aqui ó, com uma imagem de plano de fundo. Se você tiver interesse em canais de notícias, além desse, tem uma playlist que eu vou deixar pra você o card aqui acima e também aqui na descrição em forma de link. Então, o que acontece? Eu gravei um conteúdo mostrando 5 nichos que a voz sintética da Microsoft Azure monetiza no YouTube. A primeira foi sobre notícias e agora eu vou trazer como você pode editar um canal de reflexão. Então fica comigo pra assistir todo o passo a passo. Muito bem, já estou com o Shotcut aberto. Se é a primeira vez que você está conhecendo o Shotcut, fica tranquilo. Aqui na descrição também tem um link de vários vídeos que eu já gravei utilizando o Shotcut para fazer as edições, tá bom? Então, aqui você tem todo o aparato, tanto como editar usando o Shotcut, também como técnicas que você pode utilizar pra ganhar dinheiro através de vídeos no YouTube. Então eu vou adicionar aqui na lista de reprodução os vídeos que eu preciso pra fazer aqui a edição de um canal de reflexão. Então, muito bem, eu adicionei na minha lista de reprodução, adicionei na linha do tempo os vídeos, tem esse aqui, e em seguida esse outro. Nós podemos fazer edições como transição, no momento que vai passar desse vídeo pra outro, é um corte muito rápido e seco. Então, poderíamos aplicar aqui o efeito, por exemplo, clicando pra selecionar e jogando pra dentro do outro, o que vai acontecer? Ele vai fazer um efeito de, tipo, desaparecendo esse pra aparecer o outro. Acompanhe no vídeo. E aí fica mais suave e torna algo mais leve durante a apresentação. Isso aqui é um dos efeitos que podem ser feitos. Podemos colocar também textos reflexivos em algum momento. De repente aqui, deixa eu selecionar, vou fazer um recorte nesse trecho aqui, para adicionar aqui uma informação, um texto, aqui tem os meus favoritos. Vou colocar aqui, então, aqui nesse trecho, certo? Durante esse intervalo, pode aparecer uma mensagem, que eu coloquei aqui, relaxa com a natureza. Isso aqui é só um exemplo, tá? A gente pode trazer um pouco mais de destaque. Tem o efeito da transição para uma outra imagem, uma outra cena. E enquanto esse texto vai sendo reproduzido, nós podemos adicionar uma voz, que pode utilizar a voz do Azuri, certo? Inclusive, para você encontrar a voz do Azuri, você pode digitar no Google, voz neural Azuri. E é esse link aqui, que começa com azuri.microsoft.com, esse texto aqui, conversão de texto em fala. Se eu não colocar, me lembra de adicionar no primeiro comentário fixado, o link também para ir direto, tá? Essa é a página, certo? Aí você vai descer aqui, não precisa se cadastrar em nada, tá bom? Não precisa, apesar de estar dizendo aqui, conta e tudo mais. Não precisa. Já está no idioma que a gente está no Brasil. Você vai escolher entre voz masculina e feminina, no caso, Francisca. Para reflexão, é interessante que a velocidade seja mais lenta um pouco, né? Para trazer aquele ar de reflexão, de sentimento. Então, você vai verificar se na casa dos 90, 80 é o ideal. Substituir esse texto aqui por outro, que será o seu. Se atente que, às vezes, possa ser que uma expressão aqui não soe bem. Então, você tem que fazer a modificação para que fique mais próximo do nosso linguajar mesmo. Para que fique mais próximo do nosso linguajar, tá bom? Feito isso, você pode gravar usando a tela do computador. Eu, no caso, agora estou usando o sistema Linux. E utiliza esse programa aqui, que é o Simple Screen Recorder. Que ele captura o áudio, ou da tela do computador, ou do microfone que eu esteja usando. Aí você pode capturar utilizando um gravador de tela, que ele capta o áudio do seu computador. Ou você pode utilizar qualquer programa que capture o áudio do computador. Feito isso, você vem aqui no editor, adiciona aqui. Vou clicar para adicionar operações da faixa, adicionar faixa de áudio. E vai colocar aqui uma faixa de áudio que esteja alinhado com o total de tempo do vídeo. Feito essas edições, você vai renderizar e subir para o seu canal no YouTube. É claro que isso aqui foi todo um panorama geral, para você entender. Se você quiser se aprofundar, deixe o seu comentário, que eu gravo um vídeo mais explicativo. Trago mais dicas para você fazer edições, usando o Shotcut como ferramenta de trabalho. A gente se vê no próximo vídeo, que vão aparecer agora para você no final. Um grande abraço! Tchau!